É, nas escrituras do Bhagavad Gita, tem várias informações interessantíssimas. É um livro que cada vez que você lê tem sentido... Você tira um insight diferente. É, diferente. Não basta você já ler. Não, você tem que ler várias vezes e algumas interpretações. Não basta apenas uma. É interessante ler. As que aparecerem... As que aparecerem diante, você lê e absorve ali. No capítulo 13, versículo de 7 ao 11, diz as principais características da sabedoria. A gente fica imaginando, como é que eu vou me tornar um sábio? Ou como que é um sábio? Ou como é que é um sábio? O que ele precisa saber? Como ele age? Sinais distintos para identificar um sábio. Humildade, ausência de hipocrisia, inofensividade, capacidade de perdoar, retidão, serviço ao guru. Serviço ao guru não é só o outro, mas é a divindade também, uma coisa bem mais ampla. Tudo no yoga tem um sentido mais amplo, não um negócio restrito. Às vezes você fala, é só isso? Não. É uma coisa bem ampla. Pureza de mente e corpo. Quer dizer, não ficar pensando em bobagem e também manter a limpeza do corpo. Tanto assim de higiene, quanto assim de alimentação. Também é um negócio mais amplo. Firmeza, firmeza também, firmeza de caráter, essas coisas todas. Autocontrole, indiferença aos objetos dos sentidos, a ausência de egotismo. Tentar tirar o ego, né? Seria ausência total, né? Ser egoísta. Ou de identificação. Quando a pessoa se identifica mais com o eu superior, isso naturalmente vai acontecer. Compreensão das dores e dos males, intrínsecos à vida mortal. Nascimento, doença, velhice e morte. Se vem qualquer um deles assim, não fica revoltado, né? Você tem que ter a compreensão. Por que está acontecendo isso? Porque aí você vai sofrer menos também. Você se revolta com a morte, com a velhice, com as doenças. E aí você fica, não faz mais nada da vida. Desapego. Não identificação do eu com filhos. O eu é em eu maiúsculo, do ego, né? Com filhos. Eu minúsculo. É. É aliás. É. Não, mas é identificação do eu. Você tem a identidade do eu superior dentro de você. Filhos, mulher e casa. Você saber que aquilo lá tudo é efêmero. É um empréstimo de Deus para você. Equanimidade constante em circunstâncias desejáveis e indesejáveis. Que também falam no Bhagavad Gita em outras circunstâncias. Se manter sempre equânime. Não... Muito alegre. Esse momento feliz, você ficar muito alegre. Ou em momentos muito tristes, você se revoltar e ficar depressivo. Tem que ter equanimidade. O equilíbrio emocional é importante. Para ter percepção do que está acontecendo. Porque se a gente se entrega demais, assim, de forma emocional, alegria ou tristeza, a gente não percebe o que está acontecendo e não absorve o ensinamento necessário. Só fica preso ali na coisa, né? É uma coisa egoísta também. Devoção inabalável. A mim... A mim quer dizer adeus, né? Porque o diálogo... O cachorro subiu no tripeg. Devoção inabalável. A mim, pelo yoga, que nega separatividade. Yoga é a união com Deus. Então, é devoção, percepção da palavra mesmo yoga. Que é a união com o divino. Pela visita a lugares solitários e pela rejeição à companhia de homens mundanos. Eles sempre falam isso. Como está aqui na escritura, o pessoal se mudava lá para as cavernas. Às vezes nem tinham lido lá, mas já iam assistindo novamente para a caverna. Se fazer certas reclusões, né? Sim. Não ficar muito perto das pessoas, porque isso aí também não ajuda muito. E ainda mais de homens mundanos. É porque existe um desgaste muito grande de energia, né? Às vezes as pessoas vão falar assim, É, mas Jesus ficava lá no meio do povo e coisa e tal. É, mas olha que tem que divulgar a palavra. Divulgar a palavra para quem? Para as paredes não dá, né? Então, mas eles estão preparados. Aqui é tipo você se separar para... Mas mesmo assim, havia momentos onde eles se retiravam. Sim, no deserto e coisa e tal. Mas aqui tem esse sentido também. Perseverança no autoconhecimento. Nunca perder o desejo de se conhecer. E percepção por meio da meditação do objeto de toda aprendizagem. Sua verdadeira essência é o significado. Todas essas qualidades constituem sabedoria. As qualidades opostas a elas constituem ignorância. Está aí mais uma lição, né? Nessa escritura tão importante aí, tão difundida da Índia. Vagavagdita. E se gostava do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com a família e os amigos. Gratidão. 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 Gratidão.